Daí eu comecei a estudar várias coisas, várias coisas, né, aonde, né, sei lá, buscando, aí um dia eu parado assim, dormi mal à noite assim, acordei mal também, tava em casa sentado, sentado não, deitado na cama, olhei pra janela e me veio, sabe, chamar despertar, tá, não sei como definir, tá, mas chama despertar por conta dos nomes que as pessoas dão, né, assim, olhei pra janela assim, o céu e uma árvore assim só e consegui olhar sem nome. Pela primeira vez assim, eu vi, falo, nossa, isso aqui é muito maior do que eu já tinha visto antes, assim, um quadradinho numa janela. Aí eu fiquei num estado pleno assim, de felicidade, gratidão, de, sabe, de bem-aventurança mesmo, né, falei, nossa, e é isso, daí passou um tempo, né, deu umas 5, 6 horas, passou esse estado, né, falei, não, isso aqui é inexplicável e eu preciso ter mais, daí você vai buscar mais, como você falou, né, é aquela bala, aquele sabor que você quer, não, eu quero replicar isso aqui. Fui atrás, comecei a estudar e aí que fui, né, fui aprofundando realmente, conseguindo aliar as duas coisas, falar, não, é sobre mim, não sobre a experiência ou sobre um estado diferente, é encontrar o que é realmente, ou porque a gente tá aqui, né, aquela ideia, né, e você consegue descobrir que é, o que é tudo isso aqui, né, é só um momento acontecendo agora, involuntariamente, ao acaso, talvez, né, mas não tem ninguém controlando, é uma coisa surgindo naturalmente, acontecendo naturalmente e uma coisa só acontecendo, que você não, você não tá nem testemunhando, você é isso também, né. Que essa é a beleza da mística, né, não é que não haja alguém controlando, é que a experiência total é Deus se mostrando pra Deus. Isso, perfeito, eu acho isso, é um teatro, é Lila, né, talvez, uma brincadeira divina, né, que tá, não tem, qual o sentido da brincadeira, né, o propósito? Nenhum, você brinca sem objetivos, né. O Marcos Viana bebeu muito, o Marcos Viana é o cara que fez a trilha sonora do clone e tal, ele bebe muito dos mestres surfs pra escrever as letras dele, mostrei esses dias pra uns amigos que, a abertura daquela novela, que todo mundo achava, ai, que legal a sobreclonagem, é um poema suf inteiro. Não dual, né. É, e ele fala, né, dançamos a dança da vida no palco do tempo, teatro de Deus, é exatamente isso. O sufismo fala isso, né, aliás, é dito que Allah falou pelo profeta o seguinte, por que que o mundo apareceu? Por que que o mundo aconteceu? Todo mundo que assiste o podcast já não me aguenta mais ouvir falar disso, mas até isso entrar na tua cabeça, vou repetir. que Allah disse, assim, eu era o tesouro oculto, amei me conhecer, e, portanto, criei a criação a fim de ser conhecido por eles. Nossa. É isso, assim, e por isso que nas tradições, no sufismo mesmo, Deus é também chamado de espelho. Olha que loucura, né. Ah, tá. Ele é o lugar, o lugar sem lugar. Ele pode se olhar, né. É, é, nós somos todos lentes pelas quais Deus tá vendo si mesmo, né. Ah, que é essa, o que você falou dessa experiência, o Krishnamurti vai definir liberdade, a única liberdade possível, pra além dos condicionamentos genéticos, talvez kármicos, sociais, linguísticos, temporais, o único lugar de plena liberdade é o que ele chama de choiceless awareness, né. Então ele fala assim, ver sem condicionamentos, ou seja, ver sem nome e forma, é a essência da liberdade, é o que você experimentou. É, eu gosto da frase dele, ele fala assim, é, observar sem julgar é o nível mais alto de inteligência. Isso, isso, que é, é o choiceless awareness. É, quem que julga, é um euzinho psicológico falso. Gosto, não gosto, quero, não quero. É, isso, e não consegue observar a realidade. Então, aconteceu comigo assim, quando você para de olhar com rótulo as coisas, parece que você fala, nossa, tem algo muito maior, né, e te leva pra um estado que você, que não tem como descrever, porque, lógico, a palavra corrompe ali, né, o sentido, né, da experiência. Então, você fica naquele silêncio, que ela passa. E aí, cada vez, lógico, passa essa experiência, daí você vai ter que continuar esse processo, né, aquela coisa do estudo e prática, né, aquelas duas asas, né, da borboleta, né, tem que se equilibrar. Então, você continua estudando e praticando. A prática não é algo muito formal, pelo menos o que eu sigo, tá, eu sei que tem experiência, né, eu não sigo a prática formal, assim, mas eu gosto de estar sempre, tudo que tá acontecendo, eu tô, por exemplo, tô observando. Então, primeira vez que eu tô em São Paulo, né, é uma loucura, eu nunca tinha visto isso, né, primeira vez. Aí, ontem, eu passei no viaduto, fui correr no Ibirapuera, daí parei ali no viaduto e fiquei observando, assim, né, aquele trânsito parado, assim, aquela infinidade de pessoas, né, dentro dos carros ali, e cada pessoa se perceber bem, é um universo. É um universo, só que a gente não consegue ter essa experiência, e a gente fica apegado nesse pequeno eu que tá ali sofrendo no trânsito, tá parado, mas se cada pessoa tiver essa visão, a mudança não viria de uma maneira, não dá nem pra explicar, né, como que mudaria o mundo, né, mas ele se muda só assim, né, de dentro, né, e cada pessoa tem isso, né, esse infinito, tem que só encontrar, tá em você já, né, tá em nós, e tem que encontrar isso, e isso é a verdadeira liberdade, que você vai conseguir viver de uma maneira, no mundo caótico que for, você tá em paz, sabe? Então, é isso que eu busco tentar ensinar pra, ensinar não, né, não gosto nem de usar esse termo, né, eu gosto de ser um amigo, assim, não... Compartilhar. Compartilhar, isso. Compartilhar com as pessoas essa ideia, falar assim, ó, é mais simples, não precisa você se apegar às coisas, ou pegar na própria prática, né, acontece, né, que não é interessante, né, e aí e aí e aí O que é isso?